O vice-presidente do Rádio Clube, Ronaldo Gaeta, conversa com o Internacional de Esporte Mestre. Ronaldo, a informação de que o Rádio Clube pretende também investir no futebol amador em Campo Grande, é isso mesmo? Sim, Severo. Nós queremos formar uma equipe forte, devagar, mas caminhando o destino é esse. Nós queremos entrar no amador e, se Deus quiser, na segunda divisão e daqui a poucos anos estaremos na primeira divisão do futebol somatogracense. Mas para isso é um planejamento, um trabalho que vai ser feito com profissionais da área? Não, estruturado, com jovens, prato da casa, valorizando o que nós temos aqui. Nós somos celeiros de craque, né? Aqui em Mato Grosso do Sul e todo Mato Grosso do Sul e o estado vizinho nosso, Mato Grosso, é celeiro de craque. E aí o presidente já determinou você para fazer esse levantamento sobre a questão de custo, o que pode ser feito para participar, chegar a uma série B, ficar uns anos, estruturar o time para, de repente, chegar a série A. Sim, sim, tudo com planejamento. O nosso presidente, o Sérgio Murilo, é um gestor, né? Então, como gestor, ele sabe que tudo isso tem um preço, tudo isso tem um custo. E nada como ter um planejamento. Será tudo dentro do planejamento, nada de achismo, nada de afobo, caminhando devagar e sempre. Mas vamos chegar lá. Para a Tic, também, que jogou bola, sabe como é que é o mundo do futebol, é importante para o Rádio Clube ter essa visibilidade, ter um time profissional, por exemplo? Não, eu acredito que sim. A visibilidade será muito, mas pensando principalmente na juventude sul-mato-grossense e aqui no nosso futebol. Nosso futebol precisa dar uma mudada, uma tristeza ver o campeonato do jeito que estão. E o Rádio Clube quer também dar a sua contribuição na melhoria desse esporte tão sagrado que é o futebol. O Rádio Clube pode pensar em, de repente, ter as escolinhas da categoria de base? Tranquilo. Hoje nós já temos. Sob orientação do nosso professor Doca, nós já temos as escolinhas, né? O que a gente vai é massificar isso para o surgimento de novos atletas, de novos craques, que a nossa pretensão é formar com os atletas daqui, da casa.